Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal Use Gameplay, aqui quem fala com vocês é Master PA e estamos aqui sim para mais um vídeo de Sword Art Online Integral Factor. Dessa vez vamos continuar o nosso detonado, a nossa incursão pelo 47º andar. Estamos aqui exatamente onde paramos no último vídeo, indo para o segundo mapa. Então não esquece, deixa aí o seu like e compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se. Clica também no sininho para poder ativar as notificações, para você poder ser avisado de quando postar um vídeo novo aqui no canal, beleza? Lembrando, essa é a segunda parte do detonado do 47º andar. Se você perdeu a primeira parte, pausa o vídeo aqui, volta um pouquinho aí nos vídeos do canal, procura pela parte 1, que está bem legal aí, para você conhecer, saber o que tem que fazer nas quests, depois continua aqui nesse vídeo, beleza? Então, se você escolheu ficar, simbora. Vamos aqui passar pelo mapinha, pelo portal e vamos para o segundo mapa. Beleza, estamos aqui em Hill of Memories, apareceu a galera aí da KOB, beleza galera aí, ó, se organizando aí na escuridão, nas sombras, na penumbra, para poder atacar os nossos personagens, né, que eles têm enfrentado bastante essa galera aí. Então vambora. Apesar de que KOB é o... é a guilda da Asana, né, olha só, tem uma borboletona azul aqui, cara, que bonita. Esse mapa aqui é bem parecido com o primeiro mapa, só muda aqui a estrutura do mapa, né, no geral. E os mobs, agora tem as plantas carnívoras aqui, olha só, tem um caminho de flores aqui bem bonito. Temos aqui Sanya, Iuna e Yuki, tá aqui também, boa. Até porque se tem Yuki, é GG, né, se tem Yuki, confia. Eu não sei se vai ter dungeon aqui nesse... nesse andar. Pelo que eu tô vendo, parece que não tem dungeon, mas vamos ver, vamos esperar para saber, né, para ver se a gente vai direto para o labirinto. Olha, chegou aí, os secundários chegaram também. Então vamos esperar para saber se vai ter ou não dungeon. Ou se o jogo... o jogo... Ah, então o jogo já vai levar a gente direto para o labirinto, será? Será? Então vambora, vamos falar aqui com o cara. Vamos ver se vai ter alguma história dentro do labirinto. Bom, tá aí, já estamos dentro do labirinto. Começou a historiezinha, vamos ver se vai ter alguma outra coisa. Se for direto para cá, eu achei bem pouco. Para falar a verdade, eu tô acostumado a ter mais história dentro dos andares, né, para a gente poder passar por eles. Mas vamos ver como é que vai desenrolar a história aqui, para ver se esse segundo mapa não é só um mapa de passagem. Bom, galera, e tá aí, aparentemente, iremos enfrentar o chefe. Aparentemente. Olha só, agora eu fiquei surpreso. A história do mapa ser tão pequena assim, né. Bom, vamos pegar esses aqui, ó. Pegou os três. Não, não pegou os três. Pegou só dois. Tome. A gente pega aqui, ó. Azul e Butterfly. Que é bom que a gente tem aí o risco de dropar bons itens aqui, para a gente poder fazer... Ah, a galera tá reunida aqui no meio do caminho. Tá todo mundo aqui. Beleza, fast forward. Uns monstrim de nada, o querido já tá... Fiu! Sânia também tá aqui, é legal isso. É legal introduzirem mais a Sânia, já que ela é uma personagem exclusiva. Usa a personagem, né. E é bom que não deixa a personagem na geladeira. Beleza, vamos continuar. É por aqui? Pode ser por aqui, pode não ser. Vamos bater aqui, ó. Pegou de lá de baixo? Pegou, boa. Eu não vou voltar para enfrentar aqueles lá de trás. Porque aí é a zoeira do jogo, né. Pegar aqui, só vou pegar daqui para frente. Eu enfrento. Daqui para trás eu não vou enfrentar, não. Lembrando que eu tenho que dar uma mexida na minha Koharu, né. Minha Koharu tá meio fraquinha. Pelo menos para os andares que eu tô enfrentando, né. Já se faz necessário dar um upgrade na minha Koharu. Passar por aqui, esperar aqui minha habilidade carregar. Diz que eu peguei mais de um. Não, só peguei um. A Koharu já foi lá bater ali, ó. Ela tá dando um 1 de dano. Nossa, deu paralisia. Ficar quietinho aqui, né. Beleza, peguei mais um ali. Tava os dois amiguinhos aqui, ó. Estou se conhecendo. Tome. Caraca, capei. Isso é porque o bicho não para quieto. Isso aí. Vive de butterfly. Muito bem, Koharu. Ó, estão aqui na frente de novo. Vamos andar e vamos parar agora pelo labirinto. Beleza. Será que a gente saiu do labirinto? Olha só. Ih, o Nautilu já tá com a roupinha do... Da guilda da Asuna, cara. Que legal. Ah, agora que eu parei pra... Olha só. O Kibaô tá aqui. Se eu não me engano, acho que o Kibaô... Ele meio que vira chefe de uma galerinha, né. Da galerinha que se veste assim. Eu não tô lembrado da... Do primeiro arco do anime. Pra lembrar como é que era o traje que o Kibaô usava. Que o Kibaô, ele virou chefe de uma galera aí, acho que da segurança. De uma galera que fazia segurança lá no primeiro andar. Então... Acho que era no primeiro andar, sim. Não tô lembrado. Eu sei que era numa cidade. Agora eu não lembro qual andar que era. E tá aí. Caraca. É o boss. Mano, é sério que eu já tô no boss? Mão borboletão, velho. Sério mesmo que eu tô no boss? Caraca, deu 75... Deu 75k... 75 não, deu 7k de dano. Olha só, usou o Gust. Usou o Gust do Pokémon. Tome. Pra ser efetivo contra ela, né? É só usar o mesmo elemento que era... Olha, diminuiu meu ataque. Ih, caraca. Mandou meio que o Reflect. Ah, já? Como assim? Já? Vai ter segunda forma, não vai? Ó, começou a neblina rosa maluca. O legal é que ficam todos os personagens como? Correndo pra caraca, vários steps. Tu, 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 tu. Eles não cansam, não. Não acaba o SP deles, não. Eu acho que o boss vai ter segunda forma. Ou uma segunda batalha, né? Ó, a galera tá meio perplexa aí. Tô lembrando de uma parada antiga. Cara, achei muito repentina a aparição do boss, cara. Muito. Do nada o boss apareceu. Tá aí a Sanya falando pra caraca. Yuna chegou. Jogou do lado, jogou pro outro. As meninas vieram também, ó. Se tivesse de arco aqui, ia ser uma boa. Se tivesse de arco, ia ser uma ótima. Apesar de que eu, se eu não me engano, não tenho skills de água de arco. Mas, pelo menos eu tenho um set maneirinho de arco. Bom, tá acontecendo várias paradas aqui, né? Dentro e fora do labirinto. Não sei se a galera tá esperando a gente sair do labirinto depois de vencer o boss. Mas eu vou ficar... Ih, eles mudaram de roupa. Bom, tá aí. Hill of Memories. Quest clear. Agora tá falando pra gente conversar com a Asuna. Eu vou liberar esse... Eu não acho que... Acho que foi um primeiro embate contra o boss. Ativei aqui o... Teleporte. Vamos falar aqui com a Asuna. Pra ver o que que tá acontecendo, né? Achei muito estranho. Até porque o boss não chegou a cair, né? Não cheguei a derrotar o boss. Por mais que apareceu a animação, eu não derrotei o boss. Eu também não vi, tipo... Bagulho de... Quest clear, assim... Com muito XP. Ou talvez apareceu e eu nem reparei. Eu saí clicando. De tão perplexo que eu tô. Ó, tá a galera aí toda reunida. Todo mundo se como, maquinando vários planos. Ih, olha só quem chegou. Olha só onde estamos. Caraca, Iorra Menor. Presença. Descobrida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.